Bem, pessoal, agora nós vamos analisar o que seria um software aplicativo. Percebe? Eu botei aqui embaixo, ó, aqui no lado, software aplicativo. E agora eu gostaria de discorrer por que alguns softwares são chamados de aplicativos. Aqui eu até coloco como exemplo editores de textos. Softwares, editores de textos, são aplicativos? São, porque tem uma aplicação específica no cotidiano do usuário que é editar texto. Exemplo, o Word. O Word é um software aplicativo. É um software aplicativo de edição de texto. E por quê? Porque o Word foi criado, foi desenvolvido como sua principal tarefa, e não única tarefa, mas a sua principal tarefa, editar textos. Então o Word é um exemplo de editor de textos. Então se ele tem uma tarefa específica no cotidiano do usuário e não serve de base para outros programas funcionarem, então ele edita o software aplicativo. É o caso do Word. Lembra? Eu não espero o Word carregar para depois usar o Windows. Eu espero o Windows carregar, que é o software básico, e depois eu vou usar os aplicativos. No caso, o Word é um aplicativo que eu vou usar para edição de texto. Então ele tem uma aplicação específica no cotidiano do usuário, que neste caso é edição de texto. Outro exemplo, o Excel. O Excel é aplicativo? Sim, porque o Excel também tem uma aplicação específica no cotidiano do usuário. Que aplicação específica é essa que o Excel tem no cotidiano do usuário? Realizar cálculos através de planilhas. Porque o Excel é uma planilha eletrônica. Perfeito. Então quer dizer que quando tu usa o Excel, tu tem uma aplicação específica no teu cotidiano que tu quer realizar, que é fazer cálculos através de planilha. Porque o Excel foi criado para isso. Portanto, o Excel também não serve de base para outros programas funcionarem. Não, o Excel é dito software aplicativo e é um aplicativo de planilha de cálculo eletrônica, porque através dele eu vou realizar cálculos através dessas planilhas. Então ele é aplicativo, tem uma aplicação específica no cotidiano que é realizar cálculos através de planilha. Ainda botei aqui como exemplo o PowerPoint. O PowerPoint é aplicativo? Sim. Primeiro porque ele não serve de base para outros programas funcionarem. Então ele não é software básico. Segundo porque ele tem sim uma aplicação específica no cotidiano do usuário. No caso do PowerPoint, ser um editor de apresentações de slides. Então tu usa ele para construir a tua apresentação de slides. Portanto, o PowerPoint é um exemplo de algo que tem uma aplicação específica no cotidiano do usuário. Nesse caso, editor de apresentação de slides. Perfeito. Matamos a charadinha aqui tranquilo. São exemplos de aplicativos. Por quê? Porque tem uma aplicação específica no cotidiano do usuário. Beleza.